Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pantera Negra 2 Angela Bassett diz que sequência vai superar primeiro o longa a atriz Angela Bassett, que interpreta a rainha Ramonda em Pantera Negra. Afirmou que a sequência do longa Pantera Negra, vacanda para sempre, vai superar o primeiro filme. A declaração foi dada no programa The Ellen Show, onde a atriz aproveitou para elogiar o ator Chadwick Boseman, que interpretou Pantera Negra no primeiro filme. Boseman morreu em agosto de 2020, aos 43 anos, vítima de um câncer de cólum que enfrentava desde 2016. Vai ser incrível! A sequência de Pantera Negra vai superar o primeiro. Posso dizer isso? Comentou Angela no programa. Sobre Boseman, a ela disse que o ator era um exemplo, um líder, um talento incrível, e que tinha um grande coração e grande intelecto. Além de Angela Bassett, a sequência para um dos maiores sucessos da história da Marvel contará com os retornos de Letitia White, Lupita Nyong'o, Winston Duke e Martin Freeman. As filmagens foram iniciadas em junho do ano passado, em Atlanta, e a estreia do longa está prevista para 11 de novembro de 2022. Saiba mais mais vídeo! Queda de avião na China é capturada por câmera de segurança mais Karina Bach e revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Vi a imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.